Boa pra todos os lugares Carafa, exame, cavaco Carafa, exame, aguaco O blau na sovadeira é um sujo O v даже O que é isso daí? Simples! Apar! Não é te afogar! Búsa! É de mon amê! É de prato! Não é a te afogar! A te afogar! É de mon amê! É de joão! É de prato! É de prato! Búda-ne ano. Bom baixoangan a orgulhia! Re WHOA A. Aamarã a Garin da Praga! Positivos e Jalon! É da しê-se-mo! A Ani dele e eu! Nú Saba! 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 Saba nu lái Saba! Saba faca! Nibia se vanyer Koto idê Paraná O 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 tem que ter— tem que ter— Abre a gente não morra, se vê lá. A CIDADE NO BRASIL